Sejam muito bem-vindos a nossa análise on change semanal Que esta semana mostra que a saúde da rede deu uma melhorada Os fundos continuam comprando e o caminho está livre para a alta histórica do Bitcoin Então meus amigos, se fizer um suporte aí na região de 55.600 Se preparem! E veja aí que o volume galera, só no dia de hoje bateu na casa de 52 bilhões de dólares Um volumaço e se você comparar com esse mesmo dia da semana passada Foi na casa de 22 bilhões de dólares Então mais do que o dobro de volume entrando hoje no Bitcoin A briga está muito boa, tá certo pessoal? Quando a gente olha aqui os suportes e as resistências do Bitcoin O que nós temos? Nós temos que o Bitcoin está tentando fazer um suporte exato agora Na casa dos 55 mil e 600 dólares E se não perder esse suporte aí, meus amigos Ele vai facilmente chegar nos 62 mil dólares E aí foi como eu disse para vocês O caminho estaria totalmente livre Para a gente ir buscar a alta histórica Uma coisa que nunca se viu até hoje Antes do Ravo acontecer a alta histórica Mas como eu tenho mostrado para vocês nos últimos vídeos aí Os fundos estão comprando todos os Bitcoins Estão acumulando muitos Bitcoins, tá bem? A saúde da rede O que nós podemos ver hoje? O número de transações, por exemplo Saiu da casa de 323 mil para 379 mil transações diárias Então uma boa recuperação aí Uma subida de 17% nessa semana A mesma coisa a gente viu para todos os indicadores da rede, tá bem? Então aqui o número de endereços ativos também Saiu lá da casa de 842 mil endereços ativos Para 875 mil Então uma subida aí de 4% também dos endereços ativos E o pessoal mais novo também Caracterizado aí pelas novas carteiras sendo abertas Também tivemos uma subida essa semana também Olha lá Saiu da casa de 370 mil para 404 mil Nós tivemos uma subida de 9% Do número de carteiras novas sendo abertas aí E a mesma coisa a gente observou no Hash Rate O Hash Rate que mede a velocidade da rede Também tivemos aí saindo da semana passada De 547 Hexahashes por segundo Para 584 Hexahashes por segundo Esse é o indicador mais correlacionado De todos com preço E ele está muito forte Mostrando que os mineradores Estão trabalhando com força Na busca dos seus Bitcoins Quando eu analiso aqui a força vendedora E a força compradora A força vendedora está colocando pressão no mercado Veja que pararam de guardar suas moedas antigas Moedas de mais de um ano E vem caindo Um caminho bastante normal também Porque obviamente o preço está subindo Então você chega numa casa aí de 50, 60 mil dólares Obviamente muitas pessoas já acham Que está num preço razoável para a venda Mas então isso quer dizer que Então nós vamos agora quebrar a estrutura de alta Eu acho que ainda não Por quê? Porque quando eu olho o balanço nas exchanges Quantos Bitcoins tem nas exchanges Então veja o que está acontecendo aqui Desde lá de maio de 2023 Vem caindo, caindo, caindo O número de Bitcoins nas exchanges Subiu um pouquinho nessa época aqui Mas logo voltou a cair Nós estamos aí Segundo o site da CryptoQuant Nós estamos com 2 milhões e 42 mil Bitcoins Disponíveis nas exchanges para compra Então esse valor caindo Isso faz uma pressão no mercado Fazendo com que não tenha Bitcoins Disponíveis nas exchanges E isso por conta disso O preço passa a subir Dá para ver claramente Isso acontecendo aqui no gráfico A mesma coisa a gente pode ver Quando a gente olha lá na Coin Glass Veja só aqui por exemplo da Binance Só nas últimas 24 horas Saíram 3 mil Bitcoins Na Bitfinex 1.800 Bitcoins E assim por diante Na Kraken 837 Bitcoins Então em algumas entraram positivos Mas quando a gente olha os saldos Veja aqui O saldo em 24 horas De 3.500 Bitcoins Saíram das exchanges E nós temos Mais de 50 mil Bitcoins Saíram nos últimos 30 dias Então nós estamos com 1.840.000 Segundo o site da Coin Glass Então nós estamos com Esse choque No supply Faltando Bitcoin nas exchanges Vamos ver quanto isso vai ficar Isso está acontecendo muito Por causa dos fundos Os fundos que estão comprando muito Bitcoin Deu uma pequena queda aqui Mas logo já retomaram a subida Ontem novamente E eles já acumularam 956 mil Bitcoins Quando a gente olha aqui Por mês O saldo por mês A gente pode observar o que? Eles acumularam Só no mês de fevereiro 103 mil Bitcoins O que significa isso? Significa que nos últimos 4 meses Eles tinham acumulado 51 mil Bitcoins E agora No mês de fevereiro Que na verdade É o primeiro mês Que os ETFs de Bitcoin Estão disponíveis Para a galera aí Eles já acumularam Mais do que o dobro Então 0,5% De todos os Bitcoins Disponíveis No mercado Foram acumulados Pelos fundos Só no mês de fevereiro Então minha galerinha O que a gente pode observar? Com esse choque Que está acontecendo No supply Com os ETFs Continuando Comprando Bitcoin Fica difícil Da gente ver O nosso mercado Cair Ainda mais Com o volumaço Que está entrando aí De pessoas Interessadas No mercado Bitcoin Então o que eu estou esperando? Esperando que consiga Fazer esse suporte aí Na região Dos 55 mil Essa semana Para a gente Ir lá Em busca Dos 62k Tá bem? Espero que esses dados Ajudem vocês Nos trades Dessa semana Eu espero que vocês Façam Uma ótima semana E bons trades